Olá, eu sou a Débora Caroline e você está ouvindo o Poemas de Quinta. Se você quiser ouvir aquele poema ou aquele poeta em especial, deixe nos comentários. Deixe o seu like e não esquece de compartilhar esse vídeo. Pois compartilhar poesia é compartilhar alegria. Amo o que não conheço. Desconheço o que amo. Não há amor que me resista, nem infância que se esbata no moreno da minha pele. Conheço o que amo. Amo o que desconheço. Não há calor que me abrase, nem companhia que me incendeie o olhar amargo. Desconheço o amor. Amo o que conheço. Não há flor simbola que me fira a virgindade, nem violência alheia devota contra mim. Conheço o que desconheço. Não há cor nos meus olhos, nem bálsamo que cure minhas feridas virgens. Há verá quem me ama e eu não ame, e quem eu quero amar e não me ame? J.S. Música Tchau, tchau.